Olá, alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos à nossa última videoaula experimental da disciplina de Química Analítica Experimental 2. Na aula de hoje, nós vamos apresentar um experimento que versa sobre a volumetria de complexação. Na verdade, nós vamos preparar uma solução padrão de EDTA 0,025 mol por litro e com essa solução, nós vamos determinar a dureza da água, dureza expressa em termos de cálcio e magnésio. Então, como primeira parte desses experimentos, nós vamos preparar 100 ml de uma solução 0,025 mol por litro de EDTA. Lembrando que o EDTA que nós utilizamos aqui é um sal de sódico de EDTA. Isso porque o EDTA, na forma convencional, o ácido etileno de elemento tetracético, ele não apresenta uma boa solubilidade em água, diferentemente do seu sal de sódico, que se passar por uma etapa de secagem e armazenamento em dessecador, pode ser utilizado até como padrão primário, que é o que nós vamos fazer na aula de hoje. Então, nós vamos dirigir a balança, vamos fazer essa pesagem e depois vamos retornar aqui para preparar a solução. Bem, pessoal, dando então seguimento ao nosso experimento de hoje, nós vamos então pesar uma massa de 0,9350 gramas de EDTA, para preparar a nossa solução padrão de EDTA. Lembrando que o EDTA, essa substância que nós utilizamos, na verdade, é o EDTA, um sal de EDTA, ou EDTA na forma de sódico, uma vez que esse EDTA é mais solúvel em água. E esse EDTA, nessa forma, ele pode ser considerado um padrão primário, não necessitando, portanto, de uma padronização. Eu já transferi uma pequena massa dessa amostra para um becker menor. Agora, a gente vai centralizar um becker de 50 ml na nossa balança para tarar a massa do becker. Esperar ele estabilizar. Lembrando que nós vamos preparar 100 ml de uma solução de EDTA e, para isso, nós vamos pesar aproximadamente 0,9350 gramas. Aguardar estabilizar. Iniciamos, então, agora a pesagem do EDTA. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esperar a balança estabilizar, então. Lembrando que essa balança é uma balança muito sensível, então, qualquer pequena avaliação, mas está aí 0,9353 gramas de sal de sódico de EDTA. O passo seguinte, então, nós vamos diluir essa massa em 100 ml para preparar uma solução padrão de EDTA. Tá ok? Bem, pessoal, então, após a secagem, nós temos aqui uma massa de 0,9353 gramas de EDTA na forma de sódico, do sal de sódico. E nós vamos, então, realizar a diluição dessa massa para transferência para um balão de 100 ml. Ou seja, nós queremos preparar 100 ml de uma solução 0,025 mol por litro. Essa diluição é feita com água destilada. Como eu mencionei anteriormente, o sal de sódico apresenta uma excelente solubilidade em água. Tá ok? Nós vamos transferir diretamente para o nosso balão de 100 ml. Na verdade, o nosso livro texto menciona que se deve preparar algo em torno de 1 litro de solução. Porém, fazendo análise do que será gasto nesse experimento, e como nós vamos realizar apenas uma titulação em triplicata para determinar a dureza da água, eu redimensionei esse experimento para preparar apenas 100 ml. E com isso a gente diminui o volume de reagente, tanto gasto como desperdiçado. Lembrando que essa solução, por nós estarmos trabalhando com sal na forma de sódica, pode ser considerada um padrão primário, e não necessita de uma padronização. Por isso é interessante que nós possamos pegar a massa, exatamente que foi pesada, para recalcular a concentração dessa solução. O cuidado maior deve ser tomado aqui na hora de aferir o balão, uma vez que essa solução não vai ser padronizada. Então nós vamos usar uma pipetinha de pastera aqui, para garantir que nós vamos ter exatamente 100 ml de solução. transferida, então, a massa que já está parcialmente solubilizada, nós vamos, então, homogenizar essa solução, até a dissolução completa do meu EDTA. Após dissolvido, então, o EDTA, nós temos uma solução aproximadamente 0,025 mol por litro de EDTA, que vai ser empregada, então, na determinação da dureza da água. Bem, pessoal, então, após o preparo da nossa solução padrão de EDTA, que, relembrando aqui, será considerado um padrão primário, nós vamos, então, aplicá-la na determinação da dureza da água, dureza em termos de cálcio e magnésio. Para isso, nós vamos pegar 100 ml de água de torneira, água aqui da torneira do próprio laboratório, e transferir para um Erlenmeyer de 250. A ideia é determinar a dureza dessa água. Lembrando que essa dureza será expressa em termos de cálcio e magnésio, que a gente chama de dureza total. Tá ok? A titulação com o EDTA, como nós vimos na aula teórica, ela deve ser feita em pH básico, em torno de 10. Isso porque, nessas condições, a gente tem a forma do EDTA mais propícia para complexar o metal. Por isso, nós vamos utilizar um tampão amoniacal PH10, que vai ser adicionado a esse Erlenmeyer. No caso aqui, nós vamos adicionar 8 ml desse tampão, utilizando uma pipeta graduada. E aí, vocês podem utilizar uma pipeta graduada de 10 ou 25 ml. Tá bom? Então, nós vamos transferir 8 ml desse tampão amoniacal, que é formado por amônia e cloreto de amônio. Bom, PH10, que é para garantir o pH do meio em torno de 10 e, com isso, a maior eficiência da nossa titulação. Vamos preencher até o zero e transferir exatamente 8 ml. transferir, então, 8 ml do nosso tampão amoniacal para o Erlenmeyer. Lembrando a todos que as soluções tampões são empregadas normalmente para tamponar o meio, garantir que o pH fique em uma concentração conhecida. transferir, então, o nosso tampão, nós vamos homogenizar a solução e fazer a adição, então, do nosso indicador. Tá ok? Esse indicador é o negro de oriocromo T, ou simplesmente eriutê. Tá ok? É um indicador metalocrômico, tá bom? Que é empregado nas titulações complexométricas. Esse indicador aqui, ele já está diluído na proporção de 1 para 10 em sulfato de sódio e a quantidade que deve ser adicionada de indicador é uma quantidade muito pequena, tá bom? A partir, então, da adição desse indicador, vocês vão observar que a solução vai adquirir uma cor violeta ou lilás, tá ok? E após a adição dessa, do indicador, nós vamos adicionar também 5 ml de cloridrato de hidroxilamina. A função desse cloridrato de hidroxilamina é evitar, eliminar alguns interferentes normalmente presentes na amostra de água de torneira. Um desses interferentes é o cobre 2, tá ok? Que vai aqui interferir na precipitação do meu, na reação de complexação com o meu EDTA. Portanto, nós vamos adicionar 5 ml desse cloridrato de hidroxilamina e esse cloridrato de hidroxilamina vai reduzir o cobre de 2 para 1. O cobre 1 não interfere o nosso sistema. Lembrando que nós vamos adicionar 5 ml apenas do cloridrato de hidroxilamina. E lembrando, mais uma vez, que a função desse cloridrato de hidroxilamina é eliminar a interferência do cobre na forma de cobre 2, pela redução desse cobre 2 para cobre 1. Tá bom? Adicionado então o cloridrato de hidroxilamina, nós aguardamos então 5 minutos para concluir a titulação. Bem pessoal, passados então os 5 minutos, nós vamos adicionar mais um agente anti-interferentes, que é a trietanolamina 50%. A trietanolamina vai evitar a interferência promovida pelo alumínio 3, pelo manganei 2 e pelo ferro 3. Isso porque ela vai complexar com esses metais. Lembrando que esses metais podem também estar presentes na nossa amostra de água da torneira. Então nós vamos adicionar 5 ml de trietanolamina 50% ao nosso Erlemaier, utilizando uma pipeta graduada de 25 ml. Adicionamos então mais 5 ml de trietanolamina 50%. Lembrando que ela age quanto aos interferentes alumínio, manganês e ferro. E após então uma bela homogeneização dessa solução, nós podemos então realizar a titulação dessa amostra de água de torneira, com a nossa solução padrão de EDTA. Para isso, eu previamente já preenchi a nossa bureta de 50 ml com a solução de EDTA que nós preparamos previamente. E com isso nós vamos realizar diretamente a titulação da nossa amostra de água de torneira com o EDTA, aproximadamente 0,025 mol por litro. Essa titulação deve gastar um volume muito pequeno de reagente, uma vez que se espera que a dureza da água não seja muito grande. Essa é uma titulação bem rápida porque a dureza na água de torneira é muito pequena. E a partir do momento que ela adquire uma coloração azulada, perder esse tom roxo, nós chegamos ao final da titulação, que ocorreu exatamente agora. Essa coloração típica aqui, ou seja, ocorreu a complexação de todo cálcio e magnésio presente na solução, na amostra de água pelo EDTA e um leve excesso de EDTA vai reagir então com o nosso negro de eriocromo T, formando essa coloração azulada. Tá bom? Para isso nós gastamos apenas 1,1 ml de EDTA. E posso então desse volume de EDTA e do volume de água da amostra que foi utilizada, nós podemos então calcular a concentração desses, ou seja, a dureza desses dois metais na água. Então vocês devem também realizar essa titulação em triplicata, tá bom? Para que nós tenhamos uma maior precisão dos nossos resultados, para que com o volume gasto de 1,1 ml vocês possam calcular a dureza, ou seja, a concentração de cálcio e magnésio presente na água em miligramas por litro. Gostaria também de lembrar, como já foi falado na aula teórica, que essa concentração se for inferior a 75 miligramas por litro, a água é considerada branda. Se estiver de 75 a 150 miligramas por litro moderada e com concentrações maiores do que 150 miligramas por litro, a água é considerada dura. Tá ok? Então era isso o nosso experimento de hoje. Tá ok? Nos vemos então na nossa próxima videoaula teórica. Até mais! E aí Obrigado.